A cobra-se-pode, aproximadamente um metro de comprimento, estava dentro do carrinho infantil, escondida em meio às rodas. A mãe da criança levou um susto e chamou os bombeiros, que capturaram a serpente e depois a levaram até uma mata. A cobra de tom verde brilhante é venenosa. Segundo informações dos bombeiros, na casa moram três crianças. Apesar do susto, ninguém se feriu.